Música Presidente Fernando do nosso IBF, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, mas agraciando hoje algumas personalidades deste setor importante para o nosso desenvolvimento. Nós já conversamos, né, Fernando, em outras oportunidades. Cumprimentos a ti por ser mais uma vez anfitrião desse grande evento. Na verdade, cumprimento a eles. Eu represento nesse momento a classe somente, mas eu acho que o grande valor deste evento é que ele consegue marcar que durante um período, pode ser um período mais ou menos difícil, tem algum destaque por ter feito alguma coisa importante para as suas empresas, para os seus negócios e também consegue se marcar quem fez uma trajetória de vida profissional, que é o caso do Equilibrista, é o caso desse ano do César Salt. Esse prêmio foi concebido nos anos 80, em meados dos anos 80, num ambiente de economia muito diferente do atual. Porém, nesse último ano, em especial 2014 e a perspectiva de 2015, é claro, a situação é melhor que naquele período, mas se repete em certas situações que a gente já viveu. Nós temos que cuidar para não estar destruindo aí, com algumas medidas, nos últimos anos, a base do plano real. E isso é um problema. É um problema, então. Aquilo que se construiu de positivo. Mas o Equilibrista, ou o Ibefiano, o que se espera dele, do Executivo de Finanças, é que ele maneja bem nessa situação. O prêmio Equilibrista, inclusive, foi concebido naquele período. O Equilibrista tinha esse senso de ele conseguir administrar as diversas variáveis do ambiente meio inóspito e conseguir entregar bons resultados para os seus negócios, para as suas empresas, gerar renda, gerar emprego, independente dos aspectos diversos da economia. Então, por mais que a gente acredite que o cenário vai ser difícil, o destaque desse ano e o Equilibrista desse ano foram protagonistas. Num ano difícil, conseguiram entregar bons resultados e se espera a mesma coisa em 2015. Um ano que também se mostra como um ano difícil, por todas as questões de economia que você salientou aí. Quem conhece o César Salt sabe, ele que é o Equilibrista do ano, está levando o grande prêmio. Temos também outros importantes agraciados. Mas quem conhece o Salt sabe que ele é um sujeito diferenciado pessoal e profissionalmente. Como é que vocês chegam à escolha dos agraciados, Fernando? A listagem de todos os associados é encaminhada para os associados, certo? E é preciso que as pessoas indiquem o nome, a razão pela qual ele é indicado, seja para destaque ou seja para equilibrista. Tipicamente, para ser equilibrista, ele tem que ter sido destaque, certo? Anteriormente, né? Então ele recebe o prêmio de destaque é por ter sido protagonista em algum evento específico, algum ano de ganho de resultado, fez algum projeto. E o equilibrista é já um marco de trajetória. Ao longo da carreira, repetidamente, ele teve êxito. Esse é o marco do equilibrista, né? Então é... Uma carreira consolidada. Carreira consolidada e entregas consolidadas ao longo dessa sua trajetória profissional. Esses nomes, então, são enviados aos sócios, só se indicam, indicam com o currículo. Depois que a gente seleciona alguns nomes, aí, entre esses nomes, a gente envia esses nomes para receberem a votação, né? Excelente. Tem votação, tem escolha do setor? Tem escolha, escolha. Entre os associados do IBF. Excelente. Olha, cumprimentos mais uma vez. Obrigado, obrigado. Bem, eu estou pessoalmente muito feliz com esta láurea, né? Que o César Salt, vice-presidente da Icatu, um grande batalhador, um grande lutador nesse mercado de seguros, um homem que é um visionário, sobretudo nesse mercado, está recebendo hoje do IBF. O Salt é o equilibrista do ano. Vai botar mais um troféu lá na estante de casa, né? Não é isso? É, esse é um troféu diferente, né? Eu estava comentando, quando a gente recebe homenagem na jurídica, para nossas empresas, é uma coisa que a gente é preparado ao longo da vida para fazer. E essa homenagem é uma homenagem feita na física, e até o que dizer é uma coisa complexa. Então, uma coisa diferente, marcante, e que, na realidade, eu tenho que me cuidar para não me emocionar antes da hora. Tu está emocionado, né? Eu estou vendo. Estou, eu estou. O pessoal vem te abraçar e tu está com os olhos, né, mariados. Eu fico pensando, pô, o que meus amigos fizeram comigo, né? Que sacanagem, né? Eu ter que fazer discurso hoje e receber alguma coisa na física, né? Mas é um misto, né, Diego? De felicidade, óbvio, tu fica feliz pelo reconhecimento das pessoas, e um pouco de tensão, né? Porque, na realidade, como eu comentei, a gente não está preparado para falar na física, a gente está preparado para se esconder atrás da jurídica, né? E falar sobre as nossas empresas, tudo. Mas eu fico feliz com a tua presença, com tu estar conosco aqui, né? Comigo, especialmente. Mas tu não conta muito porque tu é amigo, né? E amigo sempre torce a favor, né? Mas eu agradeço muito a ti e espero que o evento seja o melhor possível. E vou tentar representar os executivos homenageados, não me emocionando ou me emocionando ao mínimo. Olha, foi uma grande escolha e os teus amigos estão muito felizes. Ô, César, quanto tempo de mercado? Quando é que tu começaste no mercado segurador? Cara, eu tenho 45 anos de idade, tá? A minha primeira experiência profissional fora das empresas da minha família foi aos 17 anos, no Secred. Na realidade, nem existia Secred na época, era CoSecred. Uma cooperativa, na realidade, é um mutualismo organizado. E uma seguradora é um mutualismo organizado. Eu me entendo que, desde os 17 anos, eu trabalho com um mutualismo. E hoje, depois de ter passado pelo Grupo Amil, pelo Grupo Itaú, eu tô na Icatu há 20 anos. Então, eu acho que eu posso considerar que a minha trajetória toda, ela tá próximo desse mutualismo chamado seguro. Icatu, que é uma empresa nossa, né? 100% nossa. É, inclusive o nome Icatu, a palavra, ela vem do Tupi-Guarani. Ela não é nenhuma sigla. E hoje, também, eu tô feliz, porque a presidente do grupo, a Cátia Braga, tá aqui, também, prestigiando esse evento e me prestigiando durante essa homenagem. Cumprimento, César. Obrigado, César. Muito feliz, hein? Obrigado. Presença ilustre neste evento equilibrista do ano do IBF, o ex-governador Rigoto, uma figura muito querida. Sempre um prazer encontrá-lo, governador. Comente, Diego. Prazer te encontrar aqui, prazer falar contigo toda semana, através da Band News. Pelo menos, na sexta-feira, a gente tem a oportunidade de, não diretamente, até por telefone, mas a gente tem um contato. E, hoje, alegria, que, como tu disseste, a gente tá aqui no Equilibrista do Ano, que é um jantar, já tem essa tradição que tem o jantar, o almoço do IBF. O IBF tem, na agenda social, na agenda econômica do ano, do final de ano, este almoço aqui no Plaza San Rafael, sempre é uma referência. E, mais importante, com uma premiação como Equilibrista do Ano e, hoje, tendo o nosso amigo César Salt como homenageado. César Salt é uma pessoa que, não no Icatu, mas no próprio IBF, nos setores onde ele trabalha, o César tem feito um trabalho muito bom. Então, eu não podia deixar de estar aqui pra abraçá-lo, pra cumprimentá-lo, pra participar desse evento, que, como eu te disse, tem muita tradição, muita história. César, tá de parabéns e tá de parabéns o IBF pela premiação. Olha, o evento Equilibrista do Ano, a premiação, foi criado nos anos 80, quando nós tínhamos aí uma economia terrivelmente descontrolada. Inflação crescente, que depois explodiu no final dos anos 80 e início dos 90. Se não cuidarmos, e o amigo fala sempre, né, que nós precisamos preservar os princípios, os pilares da estabilidade econômica. Se não cuidarmos, voltaremos ao que era. Na verdade, nós estamos vivendo um momento muito difícil, Diego. Se nós pegarmos, eu falava há pouco, nós temos um quadro que vamos ter um primeiro semestre de 2015 com dificuldades enormes. Uma economia freada, as ações que o governo vai ter que tomar pelos erros cometidos, quer dizer, a herança que recebe a presidente Dilma no seu segundo mandato, é resultado dos erros cometidos no primeiro mandato. Quer dizer, esses erros foram muito sérios. Quer dizer, nós comprometemos praticamente bons indicadores macroeconômicos. Quer dizer, hoje nós estamos aí no limite do teto, no teto da inflação. Nós estamos com uma economia que chega no final do ano com um crescimento que deve ser em torno de 0,2%, quase zero de crescimento. Nós temos um quadro de um déficit em conta corrente absurdamente alto. Uma balança comercial que caminha para um desequilíbrio e para ser deficitária. Então, isso tudo preocupa. E o governo agora, para corrigir os erros que cometeu, vai ter que tomar medidas de ajuste fiscal duras. Nós vamos ter no corte de despesa aí, isso vai um pouquinho na contramão do que o país precisaria que o próprio governo investisse para ajudar no crescimento. A Petrobras, numa situação deplorável, a gente não vê o fundo do poço da Petrobras. Quer dizer, é um quadro muito complicado e a Petrobras, que sempre nesses últimos anos teve um potencial de investimento muito forte, vai entrar em 2015 com muito menos investimento do que deveria fazer. Então, nós temos uma situação em que o governo vai ter que cortar a despesa e vai ter que aumentar a receita. E aumentar a receita, vem aumento da CID, vem provavelmente CPMF, vem fusão de PIS e COFINS, que é algo bom, mas o meu medo é que haja uma turbinada de alíquota na fusão do PIS e COFINS, quer dizer, aumento de carga tributária. Isto não é bom. Nós vamos começar um segundo, um primeiro semestre de 2015 com a economia freada e com ações que não vão na direção de desfriar essa economia. Então, tu tens toda a razão. O IBF, que tem uma história onde nós passamos esse período de estabilização da economia, de conseguir chegar na crise de 2008 numa situação melhor do que outros países e praticamente estamos comprometendo isso tudo. Então, se não houver uma reversão com política fiscal forte, séria, que realmente prepare o país para um salto de desenvolvimento ali adiante, eu não sei para onde nós vamos. Um abraço, prazer e revelo sempre. Obrigado, Diego. Um abraço aos telespectadores. Obrigado. Sempre uma satisfação encontrar nesses grandes eventos o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, que veio trazer o seu abraço ao César Salti, o equilibrista do ano, também aos demais agraciados. É um belíssimo evento hoje no Plaza. Fazer lhe rever, prefeito. Grande alegria. Um evento importante. Procuro marcar ponto toda edição, porque é um prêmio de reconhecimento de pessoas que fazem a diferença. Profissionais que são escolhidos com muito critério, pessoas que ao longo do último ano se dedicaram não somente à sua atividade, mas ao pensar o Rio Grande e o Brasil de forma diferenciada. E o César é um exemplo disso. Um empreendedor, um homem que olha o futuro, olha o presente, sempre com muito otimismo. Isso que me encanta no César. Um abraço, felicidade. Grande abraço, que Deus nos abençoe. Presidente Paulo Cruz, meu prezado Paulo Cruz, do Cinde Lojas, vindo trazer o seu abraço aos agraciados, à diretoria do IBF, nesse belíssimo prêmio. Láuria, o economista, o equilibrista do ano, na verdade, aqui no Plaza São Rafael. Prazer de encontrar, Cruz. O Brasil, igualmente, um evento muito bem frequentado, né? É um evento que premia pessoas que têm muito a ver com o que nós estamos passando no Brasil. E o Cinde Lojas, sempre presente nos eventos de Porto Alegre, não poderia deixar de estar presente. Como é que tu estás vendo aí o ano e a projeção para 2015? Bom, na verdade, o ano não foi bom, né, Diego? Não foi um ano bom, a Copa impactou negativamente, esperávamos muito mais. Depois das eleições e todos os problemas que aconteceram de corrupção no Brasil e se impactaram, de certa forma, a todos. Nós, do comércio, o comércio, sempre eu digo o seguinte, o comércio é a última ponta que arrebenta, é a última corda. Por quê? Porque quando o pessoal não pode investir em grandes investimentos, sobra para o comércio. E isso está acontecendo de uma maneira surpreendente, Diego. Nós tínhamos uma expectativa de crescimento no Natal em torno de 6,5%. E isso não está se verificando, está crescendo bem mais. Não sei se deve, se isso deve permanecer até o final do mês, mas o resultado que nós temos, os nossos logísticos, é que nós estamos obtendo um crescimento em torno de 15%. Isso é um bom indício. Tomara que isso permaneça e que a gente possa, em 2015, que as pessoas que vão dirigir a economia possam botar o Brasil nos trilhos para que nós possamos fazer o nosso negócio evoluir. Muito bom. Felicidades, Cruz. Obrigado. Meu prezado Ricardo Panceira, um dos grandes nomes do setor de seguros no Rio Grande do Sul, presidente do Sincor RS, que tem aquele belíssimo slogan, seguro só com corretor de seguros. Panceira, prazer de encontrar. Da mesma forma, um momento diferenciado que nós estamos hoje aqui, Casa Grande, porque nós estamos reconhecendo aqui um daqueles profissionais que representam muito bem o nosso setor de seguros, que é o César Salto. César Salto é reconhecido profissional na área comercial, na área técnica, não só aqui nos nossos rincões, mas a nível nacional. Então, hoje, nada mais do que referenciá-lo e reconhecê-lo. E pra nós, do mercado, é muito importante que tenha alguém que representa o nosso setor junto à economia aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Excelente. Como é que está o mercado segurador na tua avaliação? Como é que foi esse ano e a projeção para 2015? Que a gente sabe que a economia terá problema. Nós vamos continuar trabalhando, vamos trabalhar mais, inclusive. Vamos trabalhar duro, mas eu quero a tua visão. É, o mercado, nós tínhamos uma projeção de um crescimento, né, no início do ano passado, desse ano agora que está terminando, em torno de 14%. Estamos terminando em torno de 9% em função dessa frenagem que deu ali, inclusive até com os adventos das eleições, Copa do Mundo, que a economia deu uma certa estancada. Mas ainda pudemos festejar porque estamos além ainda do crescimento da economia nacional, do produto interno bruto. Para o ano que vem, as perspectivas não são das melhores. Nós, do setor de seguros, somos uma espécie de termômetro do mercado. Na medida que as empresas crescem, que os consumidores começam a adquirir mais bens seguráveis, os seguros também crescem. Então, as perspectivas não são das melhores. Mas eu acredito muito, muito, principalmente na figura do corretor de seguros, que ele é muito criativo. Certamente, não conseguindo captar negócios nesses nichos rotineiros, ele vai alavancar negócios em outras oportunidades e ele tem criatividade para isso. Um abraço, Pancera. Da mesma forma, sucesso para ti. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer. E aí, eu quero agradecer.